Bom dia lindo, bom dia linda. Gente, eu sei que o Warzone 2, pra quem joga de sniper, ele não tá assim dos melhores. Principalmente se o seu estilo de gameplay era parecido com o meu, que é ruxar cabulosamente de sniper. Eles dificultaram demais, as snipers que são leves, elas tem um dano muito baixo. Mas eu trago aqui pra vocês uma inspiração, beleza? Um dos caras que eu mais tô curtindo e já assisti aqui no Warzone 2. Ele tá sendo pra mim o cara mais diferenciado do jogo. Então eu vou mostrar aqui um pouco da gameplay pra vocês. Infelizmente esse Noia não posta vídeo no YouTube. Ele fica postando os clipes tudo no Twitter. Então a qualidade dos clipes vai ser um pouco duvidosa, beleza? A qualidade da imagem. Mas os clipes vocês vão ver, mano, não tem ninguém fazendo o que esse cara faz, beleza? Ele geralmente joga de sab com mira ou sem mira. E ele usa o revólver de secundária, beleza? Se liga só, se liga. O que esse cara faz, ó? Tá jogando solo aqui, tá? Levou um, levou dois. Levou três. Mano. Na solo. Olha isso, mano. Olha a movimentação desse cara, mano. Olha isso. Olha esse strafe aqui, ó. Nossa senhora, velho do céu. Cara, esse maluco aqui tá sendo a minha maior inspiração pra jogar, saca? Galerinha aí que gosta de rushar de sniper. É impossível? É. Mas dá pra fazer umas playzinhas da hora. Nossa, olha isso, mano. Esse cara tem um estilo. É um estilo, velho. É uma gameplay maravilhosa. Ó. Nossa senhora. Não, e as plays no carro. Olha isso. Olha as plays que ele faz no carro. Ele entra no carro, sai do carro, entra de novo, troca de lugar. Olha lá, ó. Mano, os caras ficam perdidos, velho. Olha isso. Nossa senhora. Cê tá doido, velho. Esse moleque fica totalmente perdido. Olha isso, mano. Isso daqui eu nunca vi ninguém fazer. O cara joga a faquinha na roda. Quebra a roda do carro. E mata o maluco no carro. Mano, olha que coisa absurda, velho. Isso aqui é muito estilo. Esse aqui foi... Ei! Ei! Perseguindo o Kali. Véi, tem vários, vários, vários vídeos desse aqui dele no Twitter. Eu vou mostrar uns outros aqui pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, velho. Mano, esse cara é muito bom, velho. Não tem condição. Olha isso, velho. Nossa, a mira dele é muito boa. O cara tem um domínio da sense absurdo, velho. Olha. Nossa. Mano, não tem condições, velho. Cara, olha essa movimentação dele. O tanto que tá clean. Tá muito clean, velho. Ufa. Ufa. Faquinha linda, velho. Tanto de no scope que ele dá também. Você tá maluco. Cara, o moleque não entendeu nada. Mano, não tem lógica, velho. Não tem lógica o cara jogar acima. Eu vou dar uma trahardada pra tentar jogar desse jeito aqui, velho. Eu queria jogar solo, né, na ilha. Só que os caras tiraram. Fiquei triste, velho. Deixou um final de semana só. Quando voltar o solo na ilha, quem sabe eu dou uma tentada. Nessas ruchadas aí, cabulosas. Porque, querendo ou não, esse loadout pra você jogar squad, velho. Não é um loadout bom pra squad, saca? Ó o cara lá em cima. Uh. Credo. Mano. Não, mano. Que que é isso, cara? Ele pula dando peixinho já do carro, né? Eu não sei fazer metade dos trens que ele tá fazendo aqui. Véi, do céu. Não, olha isso, velho. Pelo amor de Deus. Tá maluco? O cara brinca demais, mano. Olha isso, cara. Mano, se eu jogasse metade do que esse cara joga, eu tava feliz, viu, velho. Olha isso, cara. Nossa senhora. Ô. Eu não vi mais ninguém jogando de sniper desse jeito aqui. Não vi, cara. Isso porque eu acompanho uma galera. Mas fazendo essas coisas que ele faz aqui, velho. Simplesmente não tem, cara. Olha o cara procurando ele. Véi, não é possível, cara. Agora ele viu, ó. Nossa, tadinho, mano. Ô, na moral, esse cara não é humano não, velho. Olha isso, cara. A movimentação dele é perfeita, velho. Os estreifadinhas que ele dá pro lado assim, ó. Nossa, você tá maluco, cara. E essas play no carro. Ô. Olha isso. Os caras ficam totalmente perdidos, velho. E é muito OP esse negócio do carro. Porque, querendo ou não, você teleporta, né? Quando você aperta pra entrar. Olha lá, ó. Olha lá. Mano, o cara fica sem entender nada. O maluco simplesmente evapora, velho. Véi, do céu. Não tem condição, cara. Olha isso, velho. Não, não dá, não dá, não dá. Mano, não dá. Tá maluco, velho. Mano, isso aqui é muito gostoso de assistir, né, velho. Se assistir uma gameplay dessa, dá vontade até de jogar. Nossa, varadinha linda, hein, velho. Nossa, se pega esse no-scope. Mano do céu. Cara. Impressionante, velho. O cara procurando ele. Ai, mano. O que que é isso, velho? Oh, gente. Segue lá no Twitter. Esse cara aqui direto, ele posta esses videozinhos. Vamos ver mais um, vai. Pai, man, pai, man. Ele já jogava muito, velho, no Warzone 1. Só que agora no Warzone 2, ele tá brilhando porque ele tá fazendo umas paradas muito cabulosas, velho. Oh, isso aqui é um strain muito louco, velho. Olha isso. O maluco jogando com a sniper, você tem que dar três tiros pra matar um boneco, velho. Nossa, você tá maluco. Mano, imagina o que que um cara desse não faz com a sniper de um tiro. Nossa, no Warzone 1, ele mandava uns trens muito doido, velho. Depois vocês dão uma olhada também nos vídeos dele de Warzone 1. Se vocês quiserem, eu posso trazer, velho. O videozinho dele jogando Warzone 1. Só pra vocês terem noção. Mas, velho, o cara é insano demais. Nossa senhora. Tadinho. Tadinho. Credo. Mano, e é impressionante porque é três tiros que ele dá no boneco, mas é três tiros bonito. Esse cara é inspiração demais. Comenta aqui pra mim o que que vocês acharam. Vocês acharam tão sinistro igual eu tô achando? Então é isso, gente. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Até amanhã. E é nóis.